Vamos finalizar a nossa última cereja desse projeto. Estarei usando aqui as mesmas cores que usamos aqui nesta aqui e também o vermelho vivo que a gente vai usar para fazer acabamento. Aqui, o rosê, aqui o rosê. Aqui, bem aqui, um pouquinho só de rosê. Aqui, ó. Com o púrpura, eu vou preencher. Sempre colocando a tinta onde não tem tinta. Onde não tem tinta, aí eu vou arrastando para cá, para onde não tem tinta. Faça contorno com maior cuidado. Veja que aqui fica escuro, aqui fica mais claro. Então, pego um pouquinho do rosê aqui, ó, e vou iluminar mais aqui um pouquinho. Agora, com a cor vinho, eu venho aqui com o vinho. Essa aqui é a cor vinho. Aqui. Agora, com o outro pincel menor, eu venho com o vinho aqui. Bem aqui, nessa parte do miolo. Nesta daqui e nessa daqui, eu não usei o berinjela, eu usei o jacarandá. Acho que foi o jacarandá, não me lembre. Aqui, eu vou estar usando o berinjela. Com o pincel, eu vou suavizando. Pode deixar essas manchinhas como tá ficando aqui, ó. Pode deixar. Dá uns apertões aqui, ó. Entendeu? Tiro. Tiro agora o excesso e vou arrumando. Um pouquinho desse berinjela aqui. Agora, vamos aqui para essa bem aqui. Com o vermelho vivo, com o vermelho vivo, que é essa cor aqui, eu vou estar usando aqui, ó. Aqui também. E... Aqui. E só. Agora, vamos aqui para essa outra aqui da frente. Vermelho vivo aqui. Aqui. E aqui. Aqui. Vermelho vivo aqui, ó. E aqui também. E com a cor. O verde... O verde... É... Musgo. Vamos fazer aqui o cabinho. O verde... É... Musgo. E o verde pinho. Pegar o miolo. Do miolo, vamos preencher. Verde. Maçã. Um? É... Um? Voltamos aqui, eu virei aqui para trabalhar melhor na folha, com o branco E o verde folha daqui para cá Colocamos o branco aqui e o verde folha em cima do verde e do branco para cá Pego meu pincel 421, esse daqui com o verde pântano O verde pântano Ó, bem pouquinho aqui Do lado daqui, do lado daqui da nervura Eu vou entrar Escurecendo Desse outro lado aqui, verde pântano Aqui passou um pouquinho, tiro o excesso Vou virar a minha tauba Veja o resultado como ficou Com o verde pinheiro, esse verde pinheiro No cantinho do pincel, eu vou trabalhar assim No cantinho do pincel Desse outro lado também Ó, do cantinho do pincel Puxo para dentro Desse outro cantinho, puxo para dentro Desse outro lado também Com o verde pinheiro, isso mudou Eito mesmo depois Puxo até dentro Ficiling os espantários Um pouquinho de branco aqui E vou suavizar ele Um pouquinho de branco aqui Sempre usando o cantinho do pincel Agora vamos iluminar a cereja Branco Aqui Ó Puxo pra cá Então vai puxando bem fininho aqui Branco Aqui Vou sumindo com ele Um pouquinho de branco Tiro o excesso Aqui Eu vou só Marcar aqui uma luz Aqui eu saí fora um pouquinho Tô tirando o excesso Um pouquinho de tinta E vou iluminar aqui Aqui Nessa área aqui Eu vou só um pouquinho Aqui ó Com a ajuda do pincel menor Eu venho aqui E marco uma luz intensa Aqui Aqui também E um pouquinho Um pouquinho dessa luz Dessa luz aqui Tiro o excesso Suavizando para os lados E aqui E aqui Só suavizando para os lados E aqui também Essa parte Eu vou iluminar com o rosê Tiro o excesso E vem suavizando para cá Pega um pouquinho Um pouquinho só aqui Um pouquinho desse rosê Aqui E finalizamos Nossa cereja Vamos fazer Uma gota É Uma gota Aqui Uma gota Aqui Verde Com verde Maçã Aqui desse lado Verde Pinheiro Aqui Branco Aqui E um pouquinho De branco Aqui Vamos fazer Uma poça Dessa água Que escorreu E caiu Aqui Então vamos lá A cor Vermelho Púrpura Rosê Rosê Se mistura As duas cores Mais um pouquinho Mais um pouquinho De vermelho Púrpura Aqui Aqui Por debaixo Dessa 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 poça D'água Que caiu Aqui Você vai Colocar A sombra Então a sombra Você vai Fazer Conforme É o desenho Da Da gota Você vem aqui Ó Coloca aqui De pincel Tirando aqui Mais Excesso E com o branco Eu vou Iluminar Aqui 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 Ó Vou tirar aqui Mais Essa gota Aqui Vou pegar Um pouquinho Do vinho E vou Colocar Por aqui Ó E com Com o pincel Eu vou Dando umas Batidinhas Pra suavizar Veja lá Como é que ficou Perfeito Né Então É isso aí Minha Aula Finalizada Vamos Pra próxima Aula Tchau Tchau